No balanço do busão No fundo do busão Eu queria, ela queria Mas tinha um braço dizendo que não podia No fundo do busão Eu queria, ela queria Mas tinha um braço dizendo que não podia Esse braço não tem dedo Esse braço não tem mão Não é braço de viola Nem braço de violão Não é braço de rio Nem braço de assombração Não era o braço meu Nem era o braço da dona O que atrapalha é o abraçar a minha dona O que que é? É o braço da poltrona No balanço do busão No fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão É no fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona No balanço do busão Com o Oswaldinho na sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona No fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona No fungado da sanfona O que atrapalha é o braço da poltrona É no balanço do busão No fungado da sanfona O que atrapalha é o braço do busão